Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vejo E os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te sorrir Mas mesmo assim, fogem de mim Acerto soube, são como o som tão carinho e luz, e amei tão muito o que te quero E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirás mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor dos lábios meus Vem, 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 vem Vem, 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 vem